Meu Deus, eu acho, eu achei... Que isso? Esse cara tá em todos os lugares, cara. Demais, cara. Porra, ele tá com a cesta em todo lugar, assim, com a mãozinha. Não, mas você vê como que é o pensamento do cara, né? Diferente, né? Pô, festa, o cara tá na festa, eu não posso ganhar grana. Claro. É porque a minha lógica é assim, ó. As pessoas, elas têm que escolher. E tem uma escolha que você tem que fazer. Não dá pra ter os dois. Sim. Ou você vai, durante um tempo da sua vida, ralar mais do que os outros. Parecer mais humilde do que os outros financeiramente. Se mostrar menos que os outros, viver menos que os outros. Mas depois você vive a vida inteira. Ou você vai inverter essa lógica. Então tem gente que prefere parecer rico do que ser rico de verdade. Prefere. Mas a maioria. A maioria, né? A maioria. Ah, mas é gostoso parecer rico. Não, é muito gostoso. Não é? É muito gostoso. É por isso que as pessoas preferem parecer rico. Porque ficar rico é uma coisa quase impossível. É realmente, estatisticamente, cara. É muito difícil. Quantas pessoas são ricas no Brasil? Assim, ó. Um número que... Assim que é considerado rico primeiro. Acho que seria um milhão de dólares, talvez, né? Um milhão de dólares, tá. Então cinco milhão de reais em patrimônio. Em patrimônio. Ó, eu sei que a gente tem 220 bilionários no Brasil. 220 bilionários. Bilionários no Brasil. Alguma coisa, porque o número muda, né? Em dólares ou reais? Temos um aqui. Ah, é. Porra. Se eu não me engano, em real, última vez que eu vi. Em real. Em real. Em real, tá. Agora, pô, Dano, se você puder puxar a conta, você tem mais de um milhão de dólares. Mas é um número bem pequeno. É zero ponto alguma coisa também. Então, então é melhor parecer do que ser, né? É mais fácil. Pelo menos você parece, né? Mas não é melhor, cara. É mais fácil. Claro que é. Você tem toda a razão. Não é porque se você quer parecer rico, você vai parecer rico por pouco tempo. Não tem problema. Que pareça em dois dias. A parada é que a gente vai entender que isso daí é ruim, é péssimo parecer rico. Mas peraí, se o cara ficar esperando a vida inteira, ele quer ir pra Roma, por exemplo, porque o tio, um negócio... Porra, vou parecer rico pelo menos uma semana, cara. Mas vou que ver o bagulho uma semana. A gente conhece um monte de parecer rico. Planeja-se pra isso. Hoje tá numa draga fodida, né? Mas que quem parecer rico... Conheci um monte. Conheci um monte. De parecer rico. É quem parece que é rico, parece que é feliz também, entendeu? Mas é. Mas não é, cara. Mas tem um monte de gente que erra, rapaz. Não é feliz. Essa pessoa só é cheia de prazeres. É um determinado tempo. É porque felicidade é diferente de prazer. A pessoa que parece rica, ela tem muito prazer. Mas ela não é feliz. A felicidade não vai ser alcançada... Mas quem que é feliz nessa porra? Eu queria saber. Quem é feliz é... Eu conheço um monte de rico que é triste. Eu também. Não, eu também. Tudo bem. É porque aí... A gente tá indo pro final da minha reflexão de vida, assim, sobre felicidade, entendeu? Que pra mim, felicidade... Aí tem um monte de gente que não é rica, que é feliz. Exato. O dinheiro, acho que é uma coisa que eu acho do caralho, que é a tal da liberdade. Total. É o botão do... Beleza. Isso é do caralho no dinheiro. Tudo bem. Perfeito. Dinheiro da liberdade pra você, irmão. Vou pra onde eu quero, faço o que eu quero. Meu irmão, vai se fuder. Eu vou pra Bahia. Ah, mas não quero. Eu quero ir agora. Eu quero ir. Não tem compromisso. Eu tenho liberdade. Eu quero ir. Eu tenho como? Vou. Não precisa ser o... Porra, pica. Não, mas eu vou. Isso pra mim é felicidade. É o cara ter a liberdade. A liberdade. Aquele ditado que diz dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. É isso? Acho que em boa parte é. E sim, sem ser hipócrita, em boa parte é. Mas liberdade não traz felicidade. Um mendigo, ele é livre. Mas você já perguntou se ele é feliz? Ele vai dizer que é. Eu já perguntei a vários. É? Opa. Quer ir pra uma casa? Mas não. Mas todos são felizes? Ué. Todos são felizes? Meu irmão, que coisa mais feliz da sua vida do que não ter um boleto, cara? Não ter imposto de renda? Mas morar na rua, passar fome? Que passa fome? Todo mundo dá um real pro maluco. Hoje em dia, né? O maluco come. Hoje em dia ninguém... Opa. Entendi. Não, mas se todos forem felizes, mas então... Dormir em caixa de papelão. Mas olha só. Quantos programas de televisão levaram os caras pra uma casa, deram uma vida normal, dá um tempo, o cara volta de novo. Ele não quer o compromisso. Mas isso não é a questão de felicidade. Porque se todos os mendigos são felizes, você tá falando que ninguém é feliz. Logo, você não é feliz. Por que você não vira um mendigo? Não. Boa. É a escolha. É a liberdade. Mas você prefere não ser feliz, então? A liberdade dele é a felicidade. Não tô dizendo que é a minha liberdade. Entendi. A minha questão de liberdade não é ser mendigo. É particular, entendi. É particular. Mas a liberdade, eu acho que é um caminho foda de felicidade. Eu acho que a liberdade, no meu caso, a liberdade me ajudou a ser mais feliz. Por quê? Porque ela me ajudou a poder dizer não porque eu não queria fazer. Porra, que tesão. Isso daí já é um bom caminho. E poder refletir sobre outras coisas, né, cara? Porque imagina, pô, eu não tinha grana, eu não podia comer direito, eu não podia ter a saúde, eu não podia ter a educação. Então, cara, você tá preocupado, né, na pirâmide ali, com coisas que, poxa, com sobreviver ainda, entendeu? Depois que você sobrevive, aí você precisa começar a pensar em como viver de fato, que são coisas diferentes, né? Então, no meu caso, foi bom. Vou dar um exemplo. O cara tá trabalhando. Pô, vamos lá amanhã, pô. Vamos pra praia esse final de semana. Não, não. O cara não precisa trabalhar. Mas por quê? Não, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Se o cara tem dinheiro e tem a liberdade, tá bom. Esse final de semana eu vou porque eu tenho a liberdade. Eu tô tranquilo, eu posso ir. Eu posso me programar e ir. Tem cara que não, porque ele trabalha num lugar e tem uma agenda pra cumprir e ele não tem a liberdade. Nós vivemos isso com tempo. Porra, 20 anos, pô. Nós vivemos isso pra caralho. É, tem gente que tem muita grana e não é livre também, né? Sim, sim. Então, assim, é uma questão de escolha. Tem gente que, cara, tem uma liberdade, pô, posso fazer o que eu quiser aqui, mas eu também não sou feliz. A hora que eu quiser. Cara, eu conheço um monte de bilionário que não é feliz. Conheço um monte de gente famosa que não é feliz. A maioria que eu conheço que é famosa tem depressão, né? Então, assim, é muito louco esse negócio da busca pela felicidade. É muito louco. Então, é por isso que eu acredito que a liberdade é o grande segredo da felicidade. E o dinheiro, ele ajuda a viabilizar muito essa liberdade. Se você encontra uma liberdade, porque tem gente que não tem liberdade com um companheiro que é casado. Sim. Tem a liberdade de falar assim, pô, hoje eu vou sair com meus amigos, viu? Tudo certo? Não. Porra, como não? Vem cá, você é propriedade da outra pessoa? Porra, não. Isso é um... Que nem se eu te chamar pai na zona hoje, você vai comigo? Não, mas porra, também você quer o quê, caralho? Não pode, coitadinha. É preso. Porra, mas chamar pra puteiro? Não faz sentido, né, pai? Aí também você quer quebrar a firma do pai. Aí você vai me quebrar a firma em 50%. É coisa rápida. Pergunta pra ele se é bom o negócio. Ah, vamos na zona, eu não posso. É triste. Não, mas aí você tá pedindo demais, né? Tá pedindo demais. E você começou com quantos anos, irmão? E assim, deixa eu entender, pra você começar, você precisava ter dinheiro. Correto? Correto, correto. Você já tinha uma grana, como é que você... Cara, eu tive, assim, pô, meus pais eles foram incríveis, minha família foi incrível, tá? Mas a gente não teve, no ambiente familiar, muita coisa sobre educação financeira, a gente não teve isso, né? Então, eu recebi 5 mil reais dos meus pais, né? Eu recebi essa grana, que, poxa, já era um baita presente, né? E aí eu fui investir na bolsa, com esse dinheiro que eu peguei. Fui se meter na bolsa. Exato, eu falei, vou ficar rico na bolsa, né? Pô, vou dar uma arregaçada, é. Vou, vou multiplicar esse negócio. Só que pra mim, essa é a parada. Na minha época, aos 18 anos, eu já tenho 31, tá? Quando eu tinha 18, não tinha muito parâmetro, você não tinha um monte de Thiago na internet, te mostrando o que era um investimento. Perfeito. Então, o meu parâmetro era nos filmes de Hollywood, né? Aí você vê um filme de Hollywood, o cara vai investir na bolsa, ele transforma 5 mil em 1 milhão. Só que na realidade, não é bem assim, né? E aí eu achei que isso já aconteceu, ia ficar muito rico. Mas você foi com a cara e com a coragem, sem ninguém, tinha porra nenhuma. Cara, não, porque não tinha parâmetro. E aí, eu lembro que, poxa, eu abri conta, né? Em uma corretora, fui lá, investi no home broker. Aí eu quebrei uma semana. Já comprou, já deu um all-in na Luna. Não, tô zoando. Viadinha, viadinha de clipe pro Maia. Porque olha só, vocês têm parâmetro. Você sabe que dá pra ganhar 1%, perder 1%, não sei o que lá. Pra mim, investir era render 10% e cair 5%. Era diferente. E aí eu lembro que eu comprei uma ação, e era ação de Petrobras. E aí tinham opções de Petrobras, que eu não sabia o que eram na época. Quando uma ação subia 1%, uma opção subia 10%, 20%, 50%, 100%. Eu falava, cara, eu quero isso. Sim, lógico. Aí você faz uma coisa, você é um moleque, você é idiota, e você pensa, cara, se eu investi 5 mil e ele subiu 100%, no outro dia eu já ganhei mais 5. Aí você fala, então se ele subir durante 10 dias consecutivos, eu tô... Eu tô bem pra caralho, entendeu? E aí você só acha que vai subir. Você acha que é um dos grandes ios das pessoas. Aí eu fiz isso, cara, quebrei. Porque você pegou o dinheiro emprestado com a corretora. Ele ganhou do pai. Não, peguei o dinheiro dos meus pais. Não, 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 lá, nesse vezes 10 aí, malandrão. Não, aqui não. Não, ali, aqueles vezes 10 lá. Não, aqui é uma opção. Mas essa opção você usa o dinheiro dos outros? É o meu dinheiro mesmo. A opção ela te dá um direito de comprar alguma coisa, né? Então eu comprei 5 mil reais em direitos de comprar Petrobras. Certo. Só que você compra por centavos. E aí ela pode subir muito ou cair muito. E aí eu tomei, né? Perdeu tudo em quanto tempo? Um fumo, que chama. Coisa de uma semana, assim. Uma semana derreteu. Imagina a alegria dos pais dele e dele. Imagina a alegria de quem comprou a Luna dois dias antes. Não, cara, isso acontece muito. Caralho. E aí... Eu já tinha dado uma regada que nunca mais eu fazia nada, velho. Então, eu acho que esse momento foi importante pra mim, cara. É, então. Isso que é a diferença, né? Foi importante. E olha só que beleza. Eu sou um cara que eu acredito em Deus, né? E eu acredito que algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem pra te machucar hoje, menos do que te machucaria amanhã. Foi muito melhor eu errar naquela época do que errar hoje o patrimônio que a gente construiu. Perfeito. Então, tem muitos problemas que a gente olha que a gente tá passando e a gente fala, cara, que problema gigante. Mas, na verdade, é um problema pequeno, perto do que viria a ser lá na frente. Entendeu? E nesse caso foi o que aconteceu comigo. E acho que quando alguém erra, né, cara? Geralmente a gente culpa o outro.